Deixa eu chorar, deixa eu beber Marcelo Muriel, falando de amor Outra vez me pego aqui bebendo Afogando as minhas mágoas na mesa do bar Outra vez me pego aqui sofrendo Abraçado a foto dela e as lágrimas no olhar Me dá raiva quando falam que tenho que esquecer Como se fosse fácil assim pra um coração apaixonado No momento meu consolo é chorar e beber Ninguém tá na minha pele pra saber o que eu sinto Sem ela do meu lado Deixa eu chorar, deixa eu beber Enquanto ela não volta Se eu dormir aqui na mesa Só peço a gentileza Que alguém me leve embora Deixa eu chorar, deixa eu beber Enquanto ela não volta Toda dor tem o seu preço Pago caro e reconheço Mas esse choro me consola Me dá raiva quando falam que tenho que esquecer Como se fosse fácil assim pra um coração apaixonado No momento meu consolo No momento meu consolo é chorar e beber Ninguém tá na minha pele Ninguém tá na minha pele pra saber o que eu sinto Sem ela do meu lado Deixa eu chorar, deixa eu beber Enquanto ela não volta Se eu dormir aqui na mesa Só peço a gentileza Que alguém me leve embora Deixa eu chorar, deixa eu beber Enquanto ela não volta Toda dor tem o seu preço Pago caro e reconheço Mas esse choro me consola Toda dor tem o seu preço Pago caro e reconheço Mas esse choro me consola